Não serei mais amado do que eu já sou Não dependes de mim, nada que eu fizer pode te abalar, Senhor Não são minhas obras que vão te agradar Não serei mais amado do que eu já sou Na tempestade estou, mas não vou parar Ouço Tua voz chamando meu nome como o vento assopra Atravesso as oceano pra eu não me afogar Nunca tão perto como agora está Tu és Gire, és tudo pra mim Gire, és tudo pra mim Me contentarei em qualquer situação Tu és Gire, és tudo pra mim Pra sempre serás, sempre serás, tudo pra mim Pra sempre serás, sempre serás, tudo pra mim O que sinto aqui Não quero esquecer Do alto da montanha, posso ver tão claro o teu querer Comigo, comigo, comigo. Comigo estás, ao anoitecer O que sinto aqui não quero esquecer Tu és direi És tudo pra mim Cantamos direi És tudo pra mim Eu me contentarei Em qualquer situação Tirei És tudo pra mim Pra sempre serás Sempre serás Tudo pra mim Pra sempre serás Sempre serás Tudo pra mim Eu já sou amado Já fui escolhido Eu sei quem eu sou E o que foi prometido Eu já sou amado Mais do que imagino Eu completo sou Eu já sou amado Já fui escolhido Eu sei quem eu sou Eu sei quem eu sou E o que foi prometido Eu já sou amado 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 Eu sei quem eu sou Tu e o que eu sou Eu sei quem eu sou Completo sou, tudo és pra mim Completo sou, tudo és Diga completo eu sou Completo sou, tudo és Completo sou, tudo és pra mim Tudo és pra mim Tudo és pra mim, Deus Tudo és pra mim Tudo és pra mim Cantamos Gire Gire, és tudo pra mim Gire, és tudo pra mim Me contentarei em qualquer situação Tu agire, és pra mim Escute o que a Bíblia diz Se Ele veste os lírios com sua beleza Quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos Se Ele cuida até mesmo das aves do céu Quanto mais a quem ama, quanto mais a quem ama Se Ele veste os livros com Sua beleza Quanto mais os Teus filhos Se Ele cuida até mesmo das aves do céu Quanto mais há quem ama Quanto mais Ele veste os livros com Sua beleza Quanto mais os Teus filhos Se Ele cuida até mesmo das aves do céu Quanto mais há quem ama Meu Senhor nos ama Quanto mais há quem ama Quanto mais há quem ama Quanto mais há quem ama Mais do que eu peço ou imagine Segundo o Teu poder Que obede em nós És tudo pra mim Mais do que eu peço ou imagine Segundo o Teu poder Que obede em nós És tudo pra mim Mais do que eu peço ou imagine Segundo o Teu poder Que obede em nós És tudo pra mim Mais do que eu peço Mais do que eu peço ou imagine Segundo o Teu poder Que obede em nós És tudo pra mim És tudo pra mim És tudo pra mim És tudo pra mim Tudo pra mim És 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 tudo pra mim Gire, gire, és tudo pra mim Cante Me contentarei em qualquer situação Gire, és tudo pra mim Me contentarei em qualquer situação Gire, és tudo pra mim